Fala pessoal, beleza? Vamos falar hoje aqui a respeito do filtro de óleo para a CB300F aqui, explicar um detalhe aqui a respeito do filtro de óleo para você que não sabe, tá? E também um outro detalhe aqui na moto, principalmente se você comprou a 300F de cara e não teve, por exemplo, a Twister anterior, tem um detalhezinho ali no filtro de óleo que pode acontecer que eu quero explicar para vocês aqui nesse vídeo, beleza? Deixa o like no vídeo aí, você me ajuda pra caramba fazendo isso, inscreva-se no canal e compartilha com seus amigos que são novatos aí no Mundo Duas Rodas, que eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar com mais uma dica importante aí. Para você que tem uma moto da Honda que utiliza esse tipo de filtro aqui, nesse modelo aqui, caso você não saiba, a Honda trabalha com duas versões desse filtro de óleo aqui. Aquela primeira versão que é importada, que vem do Japão, que é um filtro de óleo ali um pouco mais caro, mas tem muita qualidade, e esse outro filtro de óleo aqui que eles chamam de segunda linha, ou você vai encontrar com essa marca aqui, Ramp, aqui na ponta do meu dedão, tá? Que é um filtro fabricado aqui no Brasil, ó, made in, em Brasil. Qual que é a diferença do filtro da primeira linha para a segunda linha? É que esse é fabricado aqui e ele é mais barato, só que ainda assim é um filtro homologado pela Honda. Para quem não tem compreensão do que é essa questão de homologado, significa que é um filtro certificado e garantido pela Honda, de que serve na tua moto e que não vai te causar nenhum tipo de problema, e que atende os padrões ali exigidos pela Honda aqui, tá bom? A vantagem desse daqui da Ramp é que ele custa mais barato do que o seu de primeira linha, então você vai tornar aí a sua revisão mais barata, e você também que troca óleo e filtro na tua casa, você vai tornar esse processo também um pouco mais barato, ainda assim utilizando um filtro aqui homologado e de ótima qualidade. Esse filtro de óleo aqui, ele é o mesmo filtro de óleo da CB Twister 250, então ele é o mesmo filtro aqui da CB 300F. Então você chegou lá na concessionária que tipicamente você vai, pergunta se eles têm dessa marca Ramp aqui. Eu não posso afirmar para vocês que toda concessionária, 100% delas vai ter essa segunda linha, mas pergunta que assim você vai economizar uma boa grana ali, no longo prazo aí nas suas revisões e nas trocas de óleo aí na sua casa. O outro detalhe que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, aqui é a tampa do filtro de óleo, tá? Você tirar esses dois parafusos aqui, isso aqui sai aqui na tua mão, tá bom? Então você tirando isso aqui, o filtro de óleo está aqui por trás, beleza? Nessa tampa aqui, nessa tampinha aqui, ele tem um anel de vedação de borracha, tá? Que ele é bem fininho, mas tem aqui um anel de vedação. Para você que usa bastante aí a moto principalmente, você vai começar a notar depois de um certo tempo, que nessa bordinha, seja aqui em cima ou aqui por baixo, você vai começar a notar que vai ficar meio suado de óleo aqui nessas bordas, tá? Você vai começar a notar uma terrinha grudando aqui, você vai começar a notar uma merejada aqui. O que que é isso? Essa borracha que ela está por aqui, ela começa a criar microfissuras, que às vezes você nem consegue ver caso você pegue assim na mão. Então, eu recomendo que a cada... Uma troca sim, uma troca não de óleo e de filtro, você substitua essa vedação que tem aqui por dentro, para você evitar que fique aqui dando essa vazada, que fique grudando sujeira e você fique incomodado com esse tipo de coisa. Isso acontecia na Twister 250, aconteceu algumas vezes comigo com a Twister 250, mas é só trocar aqui a vedação que está resolvida. Então, para você que é marinheiro de primeira viagem, comprou a 300F de cara, com um certo tempo você vai começar a notar aqui essa merejada, então não fique assustado, porque vai acontecer e é só substituir e está resolvido. Então, para você que faz a revisão ali na concessionária ou faz a troca do óleo na sua casa, a dica que eu deixo para vocês é não economiza com o filtro de óleo, tá? Esse é um item muito importante na sua moto. Se possível, se estiver dentro da sua condição financeira, compra essas duas opções de filtro, ou da primeira linha ou da segunda, lá na concessionária. É uma peça homologada e vai garantir que você não vai ter nenhum tipo de problema com a filtragem do óleo ou ali na sua moto, tá? Filtro de óleo e óleo são dois pontos extremamente importantes na moto, então não brinque nem economize com esse tipo de coisa para evitar qualquer tipo de problema com a sua moto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou me ajuda com o seu like aí, inscreva-se no canal e compartilha com os amigos, você me ajuda pra caramba fazendo esse tipo de coisa. Valeu? Até a próxima!